Bem vindos a mais um vídeo do canal ForGamerShow, eu sou Marcelo Gamer e olha a chuva, olha o trovão e olha esse gráfico maravilhoso de noite com esses efeitos de luz, parecem gráficos de última geração mas é Skyrim cheio de mods, eu vou deixar aí a lista de mods na descrição do vídeo para vocês se você não sabe usar mods, não tente instalar, se antes de estudar o assunto eu fiz uma série também o link da playlist da minha série que ensina a instalar os mods está na descrição do vídeo olha a quantidade de grama que tem, a densidade da grama, é muito legal eu estou voltando a jogar Skyrim porque eu perdi o meu save, que meu computador eu tive que formatar deu pau e tal, quem me acompanha o canal sabe disso e finalmente eu resolvi reinstalar os mods que dá um puta trabalho, levei aí uns 3 dias fazendo isso é, são muitos mods, olha o trovão, tem um mod só para botar um áudio de trovão mais realístico olha essa árvore, a textura, o efeito iluminação essas lanternas na estrada, é um mod, eu vou aumentar o ângulo de visão aqui não, acho que foi muito, vou diminuir um pouco, não, foque não do seu idiota, foque pronto eu abri o console aqui para aumentar o ângulo de visão a chuva mais densa é um mod também isso aí, todo mundo já viu essa cena quando aparece o primeiro dragão no Skyrim mas eu queria mostrar essa cena com mods à noite com essa chuva, com esse trovão com esse gráfico que parece jogo de última geração nem tanto né, também não vamos forçar muito olha o trovão, mas o Skyrim ele, ele meio que se aproxima né, é o máximo que você consegue fazer aí claro que tem pessoas que fazem um pouco mais com mods mas isso aí foi o que eu consegui, a lave é o dragão a lave é o dragão lembrando que veja a minha playlist para aprender a instalar mods eles não saem tentando sem conhecimento, sem estudo de como se faz é complicado e é muitas horas dando problema e refazendo mas olha, olha, eu botei um mod para ficar um fogo mais realístico vamos lá dragão maneiro nossa, mordeu o cara, tá eu gosto quando o dragão morde o cara e sacode assim olha a densidade da grama, a quantidade de grama fica mais realístico, fica mais maneiro né olha lá vamos lá Mirmumir o primeiro dragão de Skyrim e se você até hoje não jogou Skyrim que ganhou o prêmio de melhor RPG e melhor jogo de 2011 pelo amor de Deus, joguem joguem que eu jogo esse jogo até hoje resolvi jogar novamente aí com esses mods e estou gostando da best e quis trazer para vocês a minha ideia não está trazendo apenas gameplay por trazer eu quis compartilhar esses gráficos, esse momento com vocês morreu mas, 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 ele morreu vamos lá, vamos absorver os poderes do dragão então, eu quis compartilhar esse momento com vocês mostrar esses gráficos como estava por isso, eu resolvi gravar esse trecho aí e assim que eu quero trazer gameplay ou para mostrar uma coisa interessante no jogo ou para dar uma dica, servir de um guia aqui é para mostrar uma coisa interessante e dar dica de alguns mods que eu uso para quem gosta de usar mods no Skyrim ou uma coisa de guia, dica ou humor então, isso aí é para compartilhar esse momento com vocês estou gostando para caramba de estar jogando Skyrim nessa qualidade, com esses mods a lista toda seria imensa, não dá para colocar a lista toda pode ser que eu faça mais vídeos mostrando mods aí dependendo se esse vídeo tiver uma boa repercussão aí eu volto a minha série top Skyrim mods mas, como eu disse, vejam a minha playlist se querem aprender a instalar mods e jogar Skyrim nessa qualidade olha só, minha deusa a Meretrix, como ela está muito legal, né? e muito grato por terem assistido valeu galera! se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos tem um like favorito para ajudar na divulgação assine o meu canal com o Patreon com o sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios e seja o meu patrão me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades e assista as minhas lives no Twitch TV se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios o link está na descrição do vídeo isso realmente irá me ajudar muito muito grato pela audiência por terem assistido esse vídeo beijando a todos e que a força esteja com vocês até o próximo vídeo, valeu!